FANHO Pio, estou muito quieto, tem que botar meu fuso, cara Ô, é o Zé, fusta Oi, time ali pra pular, tem alguém Rafa, manda ele pular o muro, manda ele pular o muro. Duvido. Duvido. Rafa, manda ele pular o muro. Rafa, manda ele pular o muro. Rafa, manda ele pular o muro.